Fala pessoal, Tile Junior aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar sobre uma ideia muito massa, muito bacana, que é a intenção blues. Essa intenção, além da gente usar a blue note, né? A gente vai fazer o seguinte, uma coisa que é bem comum, tá? Em cima do acorde dominante, da tonalidade aqui do blues, né? Vamos pegar um A7 aí, que é o mais comum de acontecer. A gente usar a pentatônica menor em cima do acorde maior. Isso mesmo. Então, deixa eu explicar pra você como que a gente chega nesse resultado. Nas aulas anteriores, a gente estava aplicando a pentatônica maior, né? Relativa menor, no caso, do Lá maior. Então, pentatônica de Fá sustenido menor com a blue note. Então, você tem Fá sustenido, Lá, Si, Dó, Dó sustenido, Mi e chega na sexta aqui, no Fá sustenido, né? Beleza, essa é a pentatônica Fá sustenido barra Lá maior. A gente acrescentando a blue note sobre o acorde maior, aqui ó, o acorde Lá maior, e você acrescenta a blue note na pentatônica Fá sustenido menor, você vai ter a nota Dó, que se torna a terça menor do Lá maior. Então, por isso dá essa intenção blues. Daí, a gente vai colocar a pentatônica menor. Então, você tem tônica, que é a tônica, né? Terça menor, que no caso, é a blue note. É a mesma blue note que a gente tem na pentatônica Fá sustenido menor. Você tem aqui na pentatônica do Lá menor, obviamente, que se torna a terça menor. Você tem a quarta justa, que é a quarta do Lá maior, né? A quinta, a sétima menor, né? Então, essa terça menor, ela se torna uma nota bem legal para a gente ficar flertando, tá? Que é justamente a blue note, ok? Então, o primeiro exercício para a gente fazer aqui é observar onde está a pentatônica menor e a pentatão maior, tá? E ficar flertando depois que a gente tiver isso na mão, tá? Então, aqui no começo do braço, penta de Lá maior. Fá sustenido menor, né? Penta, Lá menor. Você pode aplicar a blue note nessas duas pentatônicas, né? Então, na penta do Fá sustenido menor. Do Lá maior, né? E na penta do Lá menor. Em outros desenhos, né? Penta do Lá menor. Lá maior. Eu adoro essa intenção, né? Intenção maior, menor. Intenção blues. Que é o que a galera do blues usa muito. Teoricamente, isso aí estaria errado, entre aspas, né? O blues todo tem essa coisa do errado. Mas, no final das contas, o que importa é o som, a sonoridade, que é muito bonita, é muito legal. Essa coisa do errado começa desde a harmonia, né? Você ter acordes dominantes o tempo inteiro. Em sumo, esses acordes, eles deveriam ser sempre preparação. Mas, no blues, não. Você usa ele justamente como acorde tônico, né? Então, é muito massa você saber isso. Tá? Vamos para o próximo desenho. Lá menor. Lá maior. Olha você misturando esses dois desenhos. Que legal que fica. Olha. Vamos para o próximo desenho. Lá menor. Sempre lembrando, você pode colocar a blue note, né? Em todos os desenhos. Aí, a penta do Lá maior. E assim por diante. Você vai fazer um link dos desenhos maiores com os menores, tá? Então, para cada desenho maior da penta, você vai ter um menor e vice-versa. Visualize isso muito bem. Que vai ser uma ferramenta que você vai usar pra caramba. Tá certo? Outra coisa. Essa intenção blues. É interessante você aplicar ela, obviamente, a primeiro momento em blues. Então, quando você tem um acorde dominante, você pode usar essa intenção blues. Você deve tomar muito cuidado. Porque eu já vi gente, aluno meu, chegando, entendendo esse conceito meio errado. E aplicando, sei lá, uma música pop com uma progressão simples. Às vezes, Dó, Sol, Lá menor e Fá. E aplicando a penta de Dó menor o tempo inteiro. Aí não, né, galera? Você precisa aplicar isso no estilo. A primeiro momento, óbvio. Você pode usar essa ideia depois. Nessa mesma progressão pop que eu acabei de falar. Pode, mas não é o tempo inteiro que você vai ficar na penta de Dó menor. Aí não vai rolar. Então, essa progressão que eu acabei de falar. Sei lá, Dó, Sol, Lá menor e Fá. Penta de Lá menor, tá? Pelo amor de Deus. Então, visualiza os desenhos. Os shapes menores e maiores. A gente vai pegar as ideias que a gente aprendeu do Blue Note. E eu vou aplicar usando a penta menor sobre o acorde dominante. Sobre a harmonia slow change. Que a gente aprendeu nas últimas aulas. Então, estuda isso, tá bom? De uma forma bem lentinha. Entenda bem esse conceito, tá? Em diversos tons. Transpondo em diversos lugares do braço. Tá certo? Aplicar agora os conceitos de intenção blues. Penta menor sobre harmonia maior, tá? Slow change, troca lenta e bora nóis. Partiu. Então, a primeira ideia. Tchau, tchau. 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 Quarta Só a pena menor, galera Cura Cura Rosывает Cura 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 Repetição de motivos Vamos começar Misturando beta maior com beta menor Beleza galera, aplique várias ideias Eu apliquei algumas, algumas ideias que a gente aprendeu Nos vídeos anteriores Desenvolva motivos, ideias, essas ideias E não caia no conto dos leaks novamente Leque é muito bom para a gente estudar, pegar linguagem Aplicar isso de diferentes formas Não copiar e colar, certo? Então, por hoje era isso, beleza? Aplique todas aquelas ideias que a gente aprendeu Frases em diferentes regiões E explore ao máximo essa ideia da intenção blues Que é uma intenção muito utilizada e muito legal Eu adoro essa sonoridade Que essa intenção traz para a gente Então, no mais, era isso aí Abração e falou